E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Hoje é 8 de outubro, dia do nordestino. E o dia 8 de outubro foi escolhido para homenagear o Nordeste e o seu povo em 2009, no centenário de nascimento de Antônio Gonçalves da Silva, o patativa do Açaré. É um poeta popular, compositor, cantor cearense, que já foi tema do programa A Música do Dia. O Dia do Nordestino foi oficializado por uma lei em São Paulo, que é a região do Brasil. Tirado o Nordeste, evidentemente, com a maior concentração de nordestinos do Brasil. O Nordeste é conhecido pela música, pela culinária, pelas danças, pelo artesanato. E o Nordeste não é um só. O Nordeste são os Nordestes. Para quem é do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, tudo parece ser a mesma coisa. Mas o Nordeste tem nuances, né? O sotaque da Paraíba não é o sotaque de Pernambuco, que não é o sotaque da Bahia. O sotaque de Salvador é bastante característico. A gente conhece um pouco mais por causa da obra de Jorge Amado e as adaptações para a TV. Mas há o sotaque do Piauí, há o sotaque do Ceará, que é diferente. O sotaque do Maranhão, que tem uma cultura muito mais próxima à região Norte do que ao Nordeste, especificamente. O Maranhão é quase que um estado de transição entre a região Nordeste e a região Norte. Muitas tradições do Maranhão são mais ligadas à região Norte, à culinária, principalmente. E dentro de cada estado tem diferenças de sotaque. O sotaque de Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, não é o de João Pessoa. O sotaque de Arapiraca não é o de Maceió. O sotaque de Barreiras não é o de Salvador. E não é o sotaque de Prado, no sul da Bahia, mais próxima ao estado do Espírito Santo. E por aí vai. São diferenças que separam o Oxi do Oxente. O sotaque do sul da Bahia é próximo ao do Norte de Minas Gerais. Então, essas nuances fazem o Nordeste brasileiro. Essas nuances que dão pequenas diferenças. Diferenças muito claras para quem é de lá e nem tão óbvias para quem mora longe. Celebrando o Dia do Nordestino, o dia 8 de outubro. E celebrando também os 11 anos da criação dessa data. 8 de outubro de 2009 foi instituído o Dia do Nordestino, no centenário de Patativa do Açaré. Você vai ouvir uma música chamada Toada e Desafio. Essa música é de Capiba. Capiba nasceu em Surubim. E essa música você vai ouvir com o Quinteto Armorial. Essa música faz a quarta faixa do disco do romance ao galope nordestino. O Quinteto Armorial é um grupo que surgiu no contexto do movimento armorial. Que foi criado pelo escritor Ariano Suassuna. E o objetivo era fazer uma ligação, um diálogo entre as canções folclóricas medievais e as interpretações nordestinas. O grupo usava rabeca, viola, violão, zabumba, violino e flauta transversal. A combinação de tudo isso rendeu alguns discos nos anos 70, que são considerados dos melhores discos de música regional da história. O Quinteto Armorial tem a sua importância preservada na cultura brasileira. E é uma obra fantástica. Ouça, Toada e Desafio, de Capiba, na interpretação brilhante de um inspirado momento da música brasileira. O Quinteto Armorial 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 O Quinteto Armorial